Vamos lá então, continuando o nosso conteúdo dos quadriláteros. Nós vimos a área do quadrado e a área do retângulo, né? Agora nós vamos estudar a área do trapézio, tá? Então veja, um trapézio, quais são as características do trapézio, tá? Nós temos três tipos de trapézio. O trapézio escaleno, tá? O retângulo e o isósceles. Depois eu falo deles um pouquinho. Agora vamos determinar a fórmula para calcular a área do trapézio. Então veja, trapézio, o que eu tenho aqui? Base maior, tá? Base maior que eu chamei de B, Bzão, tudo bem? O que eu tenho a B? Base menor, base menor, que eu chamei de Bzinho, tá? Base maior, base menor. Aqui são os lados oblíquos, tá? Nem sempre eles possuem a mesma medida, somente no trapézio isósceles. Então, tá? Os lados oblíquos eu chamei de X e Y a medida de AD e BC, ok? Sendo que a soma do ângulo A com o ângulo D sempre tem que ser igual a 180 graus, tudo bem? A soma do ângulo C com B, 180 graus, ok? Então vamos lá. E aqui eu tenho a minha altura do trapézio, como eu tenho aqui, certo? Tá? É a mesma altura, beleza? Então, para calcular a área do trapézio, o perímetro primeiro, perímetro 2P, perímetro, né? Vai ser a soma de todos os lados. Então, base maior, mais base menor, mais o lado oblíquo X, mais o lado oblíquo Y, ok? A área, a área vai ser igual a base maior, certo? Mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior, mais base menor, vezes a altura dividido por 2, ok? Por que isso? A base dividido por 2, porque vem em relação à base média, ok? O que é a base média de um trapézio? A base média de um trapézio é o segmento paralelo, a base maior e a base menor, e que divide o trapézio em dois trapézios semelhantes, não iguais, né? Ao meio, ok? Então, MN é a minha base média. Como que eu calculo a base média do trapézio? Medida da base menor, AB, mais a base maior, CD, dividido por 2. Que vem daqui, base maior, mais base menor, dividido por 2, vezes a minha altura, que é a área do trapézio, ok? Tá? Porém, pessoal, aproveitando o trapézio, eu tenho aqui outras situações de trapézio. Eu vou fazer aqui. Esse aqui seria um trapézio escaleno. O trapézio escaleno, ele tem todos os lados, todos os ângulos diferentes um do outro, tá? E todos os lados com medidas diferentes também, ok? Tá? Então, o processo para, muitas vezes, encontrar algum elemento desse trapézio, você tem o perímetro ou tem a fórmula para calcular a área do trapézio. Porém, tá? Nós temos trapézio que são, que é o trapézio retângulo. Esse é o trapézio escaleno, tá? Escaleno. Tudo bem? O trapézio retângulo, trapézio retângulo, isso é bom vocês anotarem aí do lado, pessoal. O trapézio retângulo, ele tem um dos lados oblíquos que forma 90 graus com a base maior, ok? Esse lado, tá? Vou até colocar em vermelho. Esse lado oblíquo, ele forma 90 graus com a base maior. Então, o que quer dizer? Esse ângulo é diferente desse, tá? Porém, a soma dos dois é igual a 180 graus. Eu tenho aqui A, B, C e D. Portanto, o que eu tenho? Base maior, tá? Base maior, base menor. E esse lado já é a minha altura, ok? Quando eu não tenho e ele dá esse, eu tenho que achar a altura, eu faço aqui, ok? Essa medida é igual a essa, beleza? Então, eu tenho aqui que para calcular a área é a mesma, né? Só que eu já vou conhecer a altura. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, ok? Uma outra situação, e esse trapézio, tenho muito carinho por ele. Vou até pôr aqui. Perigo, porque ele é o que mais aparece, tá? Certo? Que é o trapézio isósceles. Isósceles. Qual é a característica do trapézio isósceles? O trapézio isósceles, ele possui os lados oblíquos, tá? Esses dois lados, ó, vou pôr de outra cor, ó, tá? Iguais. Apresenta a mesma medida, ok? Esse lado é igual a esse, X, X. Aqui é a base menor. Aqui é a base maior, C e D, tá? Por que que eu chamo a atenção? Por quê? Preste bem atenção. Muitas vezes, o trapézio isósceles tem os ângulos das bases iguais, ok? Esses ângulos são iguais, ó, tá? Das bases. Esse e esse é 180 graus da soma, ok? O que que eu vejo aqui, pessoal? O trapézio isósceles, muitas vezes, aparece desta forma e você tem que calcular a área e você não tem a altura, ok? Mas ele te dá essa medida e a medida da base maior e da base menor e você tem que encontrar a altura. De que forma que você vai fazer isso? Ó, a altura, preste bem atenção, tá? Só que você não tem essa medida aqui, ó, pra aplicar o teorema de Pitágoras e encontrar a medida da sua altura. Você precisa encontrar esse valor aqui, ó, tá? Certo? Você não tem. Aí, o que que você vai fazer? Preste bem atenção, é muito fácil, ó. E essa medida é igual a essa, porque são trapézios isósceles, ok? Então, eu vou chamar aqui de Y e aqui de Y, pra você saber. Tudo isso aqui é a minha base maior, ó. Tudo isso daqui é a base maior, Bzão, ó, tá? Então, pra você encontrar essa medida, o que que você faz? Base maior menos base menor e vai dividir por 2. Aí, você vai encontrar o valor de Y, entendido? Porque aqui vale Bzinho, ó, tá? Ó, então, para encontrar Y, o que que você faz? Base maior menos base menor dividido por 2. Você vai encontrar o valor dessa medida aqui. Tendo isso, você consegue encontrar a medida da altura, Aplicando o teorema de Pitágoras, né? Então, você vai aplicar lá, o teorema de Pitágoras, X ao quadrado mais Y ao quadrado. Encontra a altura. Encontrado a altura, você aplica a fórmula. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, ok? Então, tenha muito cuidado com o trapézio isósceles. Ele é muito cobrado, o trapézio isósceles. Tudo bem? Ok, até aí? Então, continuando. O último quadrilátero que nós temos, tá? É, deixa eu achar meu apagado, tá aqui na minha mão. É o losango, tá? Meu último quadrilátero é o losango. Então, vamos lá. Losango. 8.6, né? Losango. O losango, tá? Ele tem todos os lados com a mesma medida, tá? Todos os lados apresentam a mesma medida. Todos os lados são iguais, ok? Porém, os ângulos opostos, tá? São iguais e os consecutivos são diferentes. Tão iguais e os consecutivos são diferentes, tá? Ok? O que que eu vou ter? Duas diagonais, tá? Duas diagonais. A diagonal maior em relação aos ângulos maiores, né? Ó, diagonal maior, certo? Que eu vou chamar de Dzão. Dzão, diagonal maior. Diagonal maior. Dzão, diagonal menor, ok? Dzinho, diagonal menor, diagonal menor, diagonal menor, ok? Tá aqui. Diagonal maior, diagonal menor, tá? Então, se todos os lados são iguais, o que que eu tenho? Aqui ele forma quatro ângulos igual a 90 graus, ok? Eu tenho que o meu perímetro, novamente, vai ser quatro vezes L. Isso é perímetro, ok? Tá? A área, ó, a área de um losango. Preste bem atenção, tá? Se você dividir aqui, ó, você vai ter quatro triângulos retângulos, ok? Esse aqui é o meu ponto médio. Então, se tudo isso é D, tá? Aqui eu vou ter D sobre 2, concordo? Dzinho sobre 2. Se tudo isso é Dzão, aqui eu vou ter Dzão sobre 2, ok? Tá? Então, o que que eu tenho aqui? Lado, né, ó, lado. Eu tenho um teorema de... É... Eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Então, uma das formas para calcular a área do losango, basta você fazer 4 vezes base vezes altura dividido por 2. Ela não é verdade, tá? Porque são quatro triângulos retângulos. Base vezes altura dividido por 2. Daí, eu não vou deduzir toda a fórmula, daí sai que, ok? Tá? Aí sai que... Diagonal maior para você calcular, tá? Só aplicar Pitágoras aqui, você já vai encontrar. Você vai encontrar que? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Esta é a fórmula, ou essa ou essa, tá? Para encontrar a área do losango. Diagonal maior, tá? Vezes diagonal menor dividido por 2. Tudo bem até aí? Tá? É... O próximo... Então, a aula de hoje se refere a essas fórmulas para calcular a área dos quadriláteros, tá? No próximo vídeo, eu farei alguns exemplos, beleza? Tá? Então, espero que tenham entendido, pessoal, tá? Isso é simples. Agora, o que eu tenho que saber? Identificar que figura é, se é um quadrado, se é um retângulo, se é um trapézio, se é um paralelogramo, tá? Eu tenho que saber identificar a figura. Por que eu chamo a atenção disso? Porque eu canso de corrigir em prova. Eu peço lá, calcule a área do quadrado. O aluno vai lá e aplica a fórmula do triângulo retângulo. Base vezes altura dividido por 2. Essas são risadas, mas é o que eu corrijo, tá? É... Tenho lá um triângulo. É... O aluno vai lá e aplica a fórmula do trapézio para calcular, tá? O que já aconteceu? Tinha dado um trapézio, o aluno foi lá e aplicou a fórmula do retângulo para calcular. Então, pessoal, você tem que saber identificar a figura e qual é a fórmula relacionada àquela figura para o cálculo de perímetro e área. Então, como que você aprende isso? Primeiramente, entendendo a explicação. Segundo, tá? Fazendo exercício. Estudar a teoria primeiro e fazer exercício. Observar a figura, repetir a fórmula até que você vai assimilando, ok? Tá? Então, até o próximo vídeo que vai ter resolução de exemplo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!